Fala galeria apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho na área aqui hoje para mais um vlog e hoje eu tô aqui em Nova York mais uma vez passeando pela cidade e eu vim aqui, olha só, dá pra não tampar ninguém, na Estada da Liberdade, ela lindíssima, belíssima, magnífica e eu não consigo deixar de fazer uma analogia hoje nesse programa com a liberdade financeira que as apostas esportivas me deram, a possibilidade de estar aqui realizando muitos dos meus sonhos e eu espero que você que esteja vendo esse vídeo seja impactado por isso e que possa também dar uma guinada aí na sua vida, ter uma liberdade financeira, muita gente reclamando aí da alta do dólar, tá realmente difícil, mas isso não é empecilho para você realizar aí tudo que você pode conquistar na sua vida. Eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que tem me ajudado aí nesse caminho, Gustavo, Playbonds, todo mundo lá do site do Quero Apostar e fazendo uma analogia aqui, mais uma na verdade, a Estada da Liberdade foi um presente para os franceses, para os americanos para comemorar os 100 anos de independência dos Estados Unidos, então para poder dar um presente para você também que está assistindo esse vídeo, eu quero aí premiar todo mundo, os 5 primeiros na verdade que comentaram esse vídeo e colocaram o seu e-mail, vão ganhar o meu e-book Aprendendo Apostas Esportivas e espero eu que ele seja aí o primeiro passo para você alcançar a sua liberdade financeira, beleza galera? Forte abraço para vocês aí e boas apostas!